E a partir de agora o programa Forma apresenta tudo o que aconteceu no Giro SCA. O Giro SCA é um programa de relacionamento da fábrica SCA, móveis planejados com os profissionais do mercado, entre arquitetos, decoradores, designers de interiores. Por isso, nós estamos aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, na sede do Grupo SCA. E começa a nossa matéria, a nossa visita do Giro SCA, conversando com o Sr. Augusto Manfroy, que é diretor, fundador da SCA, do Grupo SCA, e recebe esse grupo de Ribeirão Preto, com profissionais de Ribeirão Preto e Franca, que acompanham a marinesa, a marinesa que é proprietária da loja SCA, da nova loja SCA de Ribeirão Preto, que fica na Avenida João Fiusa. Muito obrigado por receber a nossa equipe aqui na sede da SCA. É, é um prazer poder receber-nos aqui, para conhecer o que é a SCA. É um orgulho que se tem com isso aqui, porque a situação da SCA veio através de muito trabalho, muito esforço com a família inteira. Priscila Manfroy, gerente de marketing do Grupo SCA, que recebe os profissionais aqui no Giro SCA, e que é responsável pelo projeto Giro SCA, né Priscila? Isso mesmo, Fabinho, estamos aqui hoje com o Grupo de Ribeirão Preto, né, e nós estamos desde junho nesse projeto, para expandir e para mostrar uma experiência diferenciada com a SCA nesse novo complexo temático da marca do Grupo SCA. Então, são três dias de programação intensa, né, nós somos privilegiados por estar numa região turística, o Vale dos Vinhedos, então tudo contribui, a paisagem, né, o que nós temos aqui de gastronomia, e a SCA, claro, agora com esse complexo inovador, mostrando o que tem de melhor em imobiliário, em tendência, e realmente é uma programação bem intensa, mas de experiência. Tem sido muito interessante receber esses grupos aqui. Hoje, o atual slogan da SCA é, a vida é móvel. Isso mesmo, a vida é móvel. A gente lançou essa campanha esse ano, e é justamente para mostrar que a SCA é inovadora, está à frente, e sempre adepta a mudanças, e que a vida das pessoas também, a cada momento é móvel, né, a gente passa por momentos de filhos, momentos diversos na vida, estamos todos conectados, então é para mostrar essa mobilidade, essa mudança, e que a SCA se adapta a qualquer jeito de morar, a qualquer formato de família, porque a gente realmente tem inovação, tem produto que está à frente, e com isso a gente consegue se adaptar facilmente a estilos, então é a vida é móvel. Agora eu converso com Gilmar Manfroy, diretor comercial do Grupo SCA, que recebe profissionais de Ribeirão Preto e região, a Mar Inês também, que é a proprietária da nova loja SCA de Ribeirão Preto, Gilmar, esteve na inauguração no dia 11 de setembro, né, Gilmar? É isso aí que todo mundo lembra a data, mas foi a grande festa, a grande inauguração. Isso aí, foi a grande inauguração da nova loja SCA. E, eu acho que assim, um pouquinho de tudo que a gente está vendo aqui no showroom SCA, que fica dentro da fábrica SCA, aqui em Bento Gonçalves, o pessoal de Ribeirão Preto e região, eles também podem ver na nova loja SCA de Ribeirão, né, Gilmar? Boa noite, Fabinho, boa noite toda a equipe da forma. É uma honra muito especial, recepcionados aqui na terra, o senhor Augusto Manfroy, da família SCA, e é onde tivemos o privilégio de 26 de maio desse ano colocar essas belas instalações, mostrando no total 1.300 metros quadrados, de alto requinte, de alta pureza e de um produto despojado, de um produto conceitual. E também agora temos a grata e a grande revenda de marinês de Adriana, inaugurada agora na grande festa que eu tive presente, dia 11 de setembro, nosso grande dia D também do Ribeirão e do Brasil. E a gente tem muito orgulho hoje, desde que inauguramos aqui o Fabinho, de 26 de maio, que recebemos em torno de 700 especificadores, decoradores, arquitetos, aonde realmente estão conhecendo um pouquinho mais de Bento Gonçalves, mas conhecendo muito da SCA. Aonde revela e apresenta uma SCA diferenciada, uma SCA não somente do mercado residencial, mas atingindo a construção civil, atingindo o mercado corporativo muito forte e buscando sempre uma solução integrada para qualquer perfil do consumidor. E agora eu converso com o Cláudio Manfroy, que é diretor industrial do Grupo SCA e que recebe o Grupo de Ribeirão Preto, que acompanha o Giro SCA aqui pela Serra Gaúcha e também pela sede da SCA. Cláudio, hoje os profissionais de Ribeirão e região, Franca também, conheceram o processo construtivo, a linha industrial da SCA. E por que a SCA está sempre à frente no mercado? A gente, a SCA, o Grupo SCA, decidiu investir em valor de uso do produto. Então é uma busca contínua de melhoria do valor de uso do produto. Então hoje nós estamos se equiparando ou acompanhando o que existe de mais moderno no mundo em termos de produto, em termos de solução em bem viver numa casa. Hoje nós dominamos dentro da fábrica toda a linha de madeira, de chapa. Nós temos um domínio total também de todas as peças laminadas. Nós temos uma unidade que é de lapidação de vidro, corte e trabalho em todo o vidro. Nós temos uma outra unidade que trabalha o alumínio. E nós temos assim também a Slimston, que faz parte do grupo, que é a pedra com retroiluminação. Sendo soluções completas para o mercado. Soluções completas para o mercado, tanto residencial como corporativo, como naval. E agora nós começamos também com o banheiro civil. Fiquei impressionado com o Parque Fabril aqui, o complexo SCA. Obrigado pela vossa visita, estarem aqui e que retornem e tenham uma boa lembrança e uma boa estada em nossa região, em nossa fábrica. E agora eu converso com o Paulo Cardoso, arquiteto do escritório Edgar Casagranda Arquitetura, que é responsável aqui pelo projeto do complexo, do novo complexo temático aqui dentro da fábrica SCA. E o Paulo também, o escritório Edgar Casagranda, é responsável também pela nova identidade das novas lojas SCA, entre elas a de Ribeirão Preto. Paulo, parabéns. Profissionais que acompanham o Giro SCA aqui pela Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, realmente estão impressionados com essa nova sede, com o complexo temático, né? E recém-inaugurado. É, exatamente. Nós inauguramos o complexo em maio, então ainda está bem quentinho ainda. E esse complexo, ele compõe os showrooms, né? Da SCA, o showroom da SCA, da Slimston e da Colecione. Além disso, tem toda a parte administrativa, treinamentos e também a parte de laboratórios e desenvolvimento de produto. E o complexo surgiu de uma necessidade da gente mostrar para o mercado o que realmente a SCA é, que essa é muito mais do que uma empresa de planejados. Essa é uma empresa de design, né? É uma empresa que envolve o mobiliário muito mais voltado para a arquitetura do que propriamente para a composição de módulos. E a partir disso, a gente desenvolveu todo esse projeto. Ditando tendências internacionais e nacionais também. Falando em nacionais, a nova loja, nova identidade das lojas, a SCA que segue um padrão também desenvolvido pelo escritório Edgar Casagranda. É, nós estamos na empresa já há 14 anos. Nós já criamos uma identidade arquitetônica que é sempre renovada, né? Conforme o mercado vai sugerindo ou vai solicitando. A loja de Ribeirão também, nós fizemos o projeto e ela é uma das mais novas, se não quiser, a mais recente revenda. Então, ela já tem incorporado o novo piso, nova iluminação, a volumetria do mobiliário, já voltado toda para essa identidade. E ela tem todas as mesmas características desse complexo, estão presentes na loja de Ribeirão Preto também. E agora eu converso com os profissionais de Franca, que acompanham o Giro SSA com a marinês da loja SSA de Ribeirão Preto, o Luiz Alfredo e também a Luciana. O que vocês estão achando do Giro SSA? Já que passaram o dia inteiro conhecendo aqui o complexo SSA, a fábrica, e agora nós estamos no showroom, um showroom maravilhoso com a coleção SSA. Como é importante isso, né? A gente vê como é que é feito, como é que é desenvolvido, como que nasce aquele produto que você especifica na sua cidade, né? É completamente diferente você entender como é que nasce esse produto, qual que é a importância que tem para as pessoas, qual que é a importância que tem para o lugar e aquilo que você representa, qual que é a importância que vai ter para você. E eu vou te contar, é completamente diferente. E os diferenciais, né, Luiz? Ah, sem dúvida. É fantástico, a fábrica é uma coisa fantástica, o jeito que eles conduzem o produto, a mão de obra, essa coisa da empresa ser familiar, a gente vê o produto de uma maneira que você chega muito mais motivado e com vontade de especificar, porque você sabe da qualidade de todo o histórico do produto, né? A arquiteta Melissa Matara também acompanhando o Giro SSA pela Serra Gaúcha e aqui na sede da SSA, no showroom da SSA. E foi um dia muito produtivo e gostoso, né, Melissa? Nossa, foi maravilhoso, gente. Só vendo coisas bonitas, com gente legal, fazendo novas amizades e conhecendo esse espaço maravilhoso que eu estou encantada. Eu acho importante, Fabinho, a gente falar que a gente fica tão focada na parte de casa, imobiliário de um quarto, de uma cozinha, e acaba esquecendo da parte corporativa, que a SSA está fantástica nesse ramo também. muito legal, eu fiquei muito contente em conhecer essa nova linha. E agora, converso com a profissional Rosângela Hilário, que também acompanha o Giro SSA. Nós estamos aqui no showroom SSA dentro da fábrica SSA, em Bento Gonçalves, né, Rô? E realmente, produtos diferenciados. Diferenciados é uma surpresa para todo mundo, porque eles estão com um trabalho que muita gente até nós como profissionais não conhecíamos, né, o trabalho corporativo, o desenvolvimento que eles fazem no projeto, essa coisa deles é personalizar até no espelho, né, então é trabalhar com grafismo. Então, eu estou encantada, Fabinho. Arquiteto Marcelo Pajaro acompanhando o Giro SSA pela Serra Gaúcha e conhecendo aqui o showroom, hoje conheceu também a fábrica SSA, né, Marcelo? Eu acho que você está também impressionado com os produtos. É, Fabinho, estou realmente muito impressionado e a SSA está de parabéns, porque tem um produto muito diversificado e várias questões nessa parte nova que é o granito inserido no móvel de uma cozinha. Isso, para mim, é uma novidade, tá? E essa parte de plotagens também, nos vidros, essa possibilidade de você personalizar um ambiente para um cliente, né, isso se torna muito exclusivo. Então, eu acho, assim, que é fantástico. Arquiteto Luciano Esteves acompanhando o Giro SSA aqui pela Serra Gaúcha e também conhecendo os diferenciais dentro do showroom aqui SSA dentro da fábrica, né, Luciano? E, realmente, eu vi que você ficou encantado com todos os produtos, os lançamentos e os diferenciais SSA. É, realmente, tem uns diferenciais e nós temos aqui uns sistemas de embutidos, né? Como seria o sistema dessa porta que eu achei muito interessante. Você consegue puxar toda a porta e depois embutir ela inteira dentro do armário, não fica nada incomodando na circulação. Arquiteto Eduardo Figueiredo no Giro SSA conhecendo o showroom SSA dentro da fábrica SSA. Também muito encantado, né, Eduardo? É um encantado, surpreso, provocado, porque, realmente, as sensações que eu acho que eles passam para a gente é a contemporaneidade, a praticidade juntamente com a simplicidade da colocação dos materiais. Eu estou, realmente, assim, super satisfeito de fazer parte desse giro. Marinês Pimentel, diretora e proprietária da SSA Ribeirão Preto, da nova SSA Ribeirão Preto, que fica na Avenida João Fiuza, 2644, e que trouxe um grande grupo de profissionais entre arquitetos, decoradores e designers de interiores de Ribeirão Preto, também profissionais de Franca, aqui para Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, no berço, na sede da SSA. E, realmente, os profissionais ficaram encantados com as novidades, com os produtos, com o processo industrial todo, né, Marinês? Eu acho que é uma grande oportunidade, realmente, dos profissionais entenderem melhor o que é a SSA. Bom, Fabinho, primeiramente, eu queria agradecer você ter aceitado o nosso convite de vir com a gente. eu achei super diferente, inovador. O pessoal está achando esse giro SSA muito diferente, porque, para eles, conhecer o produto na loja é uma coisa, e conhecer o produto na fábrica, como é feito, passo a passo, como tudo funciona, o padrão de qualidade, as ISOs, e a diversidade de produtos que a SSA tem, isso é enriquecedor. Eles estão, como eu sempre uso a palavra apaixonados, eles estão completamente apaixonados, agora ainda mais em função de conhecer como funciona na fábrica. Eles viram vários produtos, que eu já comentei algumas vezes aqui no programa Forma, dos diferenciais SSA, eles viram como esse produto é fabricado aqui, esses diferenciais, por exemplo, o grafisme, na impressão em plotter, também a impressão do grafisme no vidro, em plotter, e também, Marinesa, a impressão a laser do grafismo, a laser, que é impressionante, então gostaria que você comentasse desses produtos, e depois também do slimstone. A pedra retroiluminada é algo que vem encantando todos, porque ninguém imaginava que pudesse fazer um trabalho com uma pedra e iluminá-la. A SSA, ela é exclusiva nesse produto, exclusiva também nessa parte aí do grafisme, que é feito em TS e em vidro, então são alguns produtos que a gente trabalha, que só a SSA tem. Eletrodomésticos embutidos também é um grande diferencial? Sim, são alguns eletros que algumas pessoas não conheciam, que é a geladeira embutida, que são as gavetas refrigeradas, são coisas assim, que você vai conhecendo e que eles vão descobrindo, falam, nossa, eu estou há tanto tempo na área e não tinha visto que existia esse tipo de produto. E todos esses diferenciais o pessoal encontra no novo Showroom SSA de Ribeirão Petro, Avenida João Fioza, 2644, né? Isso, todos esses produtos que foram vistos aqui na fábrica, todos eles, eles vão encontrar na loja, que é João Fioza, 2644, e fica o meu convite aqui para toda Ribeirão e região vir conhecer a loja e venham os arquitetos que em 2015 a gente está com um novo planejamento e vamos trazer muitos outros profissionais. A gente termina o programa Forma de hoje direto aqui da sede da SSA, da fábrica SSA, Showroom SSA, aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul e a gente se encontra novamente no próximo programa Forma. Até lá! Música Música